Esta semana, conversei com o diretor e elenco do filme Caça Fantasmas, nova produção da Sony Pictures. O filme, que estreou nesta quinta-feira, é uma espécie de reboot da franquia original, lançada na década de 1980. O novo time de Caça Fantasmas é formado por mulheres, fato que gerou polêmica e um ataque machista ao diretor Paul Feig e todo o elenco. Em entrevista ao Hipoca de Pimenta, Paul comentou a onda de preconceito. Então eu vejo tudo isso, e eu vejo tudo isso, definitivamente. E é muito desappointe que as pessoas gostam de coisas e ter essas opiniões antes de saber o que nós estávamos fazendo. Então, agora que está começando, é o que está começando, é o que está começando. Agora, vamos fazer algo que está começando a fazer, como julgar a meridão, julgar a meridão, julgar a meridão a meridão. Então, eu acho que quando as pessoas veem o filme, as elas estão descobrindo agora, é que está começando agora. O diretor e as atrizes Leslie Jones e Kate McKinnon comentaram a escolha de Chris Hemsworth, conhecido por viver o herói Thor nos filmes dos estúdios Marvel, para interpretar o personagem cômico Kevin, no reboot. Sim, ele era suposto que era um cara que answers um ad, e eu figuredi que ele ia fazer um de um comédia para fazer isso. E aí, meu agent, que representa Chris, também disse que Chris é interessado em fazer algo em Ghostbusters, se tiver um role. E eu me lembro de pensar, oh meu Deus, se Chris Hemsworth fossem o seu recepcionista, isso seria o que é o que é a melhor coisa. E ele agreed para fazer isso. Eu sabia que ele era engraçado, porque eu tinha comido com ele, e ele me deixou, mas eu não sabia que ele era engraçado. Até ele chegou no set, o dia antes, ele disse, eu não sei se eu vou ficar com eles com eles com improv, porque eles são tão bom. Eu disse, eu vou escrever um monte de jokes, Chris, não se preocupe, eu não me lembro de ir embora. E ele chegou no set e ele improvise, e ele improvise all esses jokes que estão no filme, e ele é hilarious, e handsome. É tão funny. Sim, não é tão fair. É tão, 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 tão. E ele é realmente divertido, tipo, um cara muito divertido, tipo, quando ele vem ao SNL, ele é apenas aberto, e isso é o que faz, para mim, um bom comédio, quando você mantém suas linhas abertas, e, você sabe, disponível. Ele é um anjo. Um anjo norse. Sim. Sim.